Galera do Instagram, galera aí do canal Melbu, bom dia a toda essa galera aí, vamos colocar alimentação agora o café da manhã de madruga e Chiquinha, como sempre é perreada, né? Aquela é meia dúzia, madruga de boa e bom dia a todos, né? Vamos colocar agora a ração grã-plus, ovos, carne, verduras, vamos lá, senta, Chiquinha, senta, madruga, senta, espera, 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 madruga, Chiquinha esperando o comando aí, não, senta, senta, tem que obedecer, só quando eu mandar, essa manhã de quarta-feira, madrugão ali de boa, Chiquinha aqui também, comer. Isso se chama, galera, disciplina, adestramento, é um pouquinho difícil adestrar, mas com força de vontade a gente chega lá, quando o cachorro é adestrado desde pequenininho, ela aprende mais rápido. Então tá aí, viu galera, ração grã-plus, adulto pra madruga, ração grã-plus, filhote pra Chiquinha, tem um pouquinho de macarrão branco sem sal que eu coloquei, no da Chiquinha tem ovos e no do madruga tem pedaços de carne. É isso aí, galera, tamo junto, se inscreve no canal, deixa seu like, se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrevendo aí, ativando o sininho das notificações e compartilhando aí nas redes sociais, Pitbull Madruga e Pitbull Chiquinha aqui de Maceió. É isso aí, galera, tamo junto. Dicas, sugestões, só deixar aí nos comentários que eu vou responder, tá galera? Qualquer dúvida, qualquer experiência, pode deixar aí no comentário que a gente responde. Canal Meu Bu, Instagram, arroba Meu Bu e também estamos também no TikTok, galera. Meu Bu, procura lá, Madruga e Chiquinha, lá no TikTok. Tamo junto.